Governador, que nos emana amor e cura a nossa dor Governador, que nos ensina o amor Nosso planeta projetou Dos tempos remotos que os humanos não percebem O verbo se pescar e os incrédulos perseguem E a revolução foi feita quando ele disse a oração Governador, que nos emana amor Que cura a nossa dor Governador, que nos ensina o amor Nosso planeta projetou O espírito verdade que esteve desde o início Nos orientando, alertando dos perigos A religação foi feita quando ele disse a palavra amor Governador, que nos emana amor Que cura a nossa dor Governador, que nos ensina o amor Nosso planeta projetou Os espíritos são amados e livres desde o início Percorrem os caminhos dos processos evolutivos Por isso Jesus Cristo é o teu governador 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 Legenda Adriana Zanotto